E aí Kings of the Gueto Meu mano André, o bagulho tá doido Paralisou, brisou Com o estilo do menino se impressionou quando viu A nave passando igual a um tiro Se quer se envolver no bonde Porque ela sabe que nós é o porro Mas não é rotina Todo dia é sempre um fluxo novo De quebrada em quebrada, tô no rasante Com a mais gata que caiu na larga Vem se envolver com o maloqueiro É o que liga e encaixa, pode ficar tranquila Vem comigo, vem com tudo Pra tu ver, que nós soga é um absurdo Pra tu ver, que nós soga é um absurdo Vem, novinha, pra ausentação Pode deixar que eu conduzo, eu te dou a condição também Vem, bandida, vou te fazer mulher De hoje em diante, tu vai ter o que quiser Vem, novinha, pra ausentação Pode deixar que eu conduzo, eu te dou a condição também Vem, bandida, vou te fazer mulher De hoje em diante, tu vai ter o que quiser Paralisou, brisou Com o estilo do menino, se impressionou quando viu A nave passando igual a um tiro Quer se envolver com o bonde Porque ela sabe que nós é o porro Mas não é rotina Todo dia é sempre um fluxo novo De quebrada em quebrada, tô no rasante Com a mais gata que caiu na larga Vem se envolver com o maloqueiro É o que liga e encaixa, pode ficar tranquila Vem comigo, vem com tudo Pra tu ver Que nós só é um absurdo Pra tu ver Que nós só é um absurdo Vem, novinha, pra ausentação Pode deixar que eu conduzo, eu te dou a condição também Vem, bandida, vou te fazer mulher De hoje em diante, tu vai ter o que quiser Vem, novinha, pra ausentação Pode deixar que eu conduzo, eu te dou a condição também Vem, bandida, vou te fazer mulher De hoje em diante, tu vai ter o que quiser Fechadão com o André Kings of the Ghetto Entendeu ou não entendeu? Pega a fita, vagabundo